Música Só outra esposa, meu filho Agora vai ser cebola no meu aqui também Música 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 Você pode cantar também Música 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 Cheguei na Meira do porto Onde as ondas se espalham Música 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 Amém. 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 A tua sombra e morta viu o braço de navarra. O coração Ele dá afirma de uma outra falha E os olhos se enchem da água E a outra vista se abre a praia 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 Aplausos Aplausos Aplausos